Eu acho que isso transcende as questões do futebol e passa a se tornar uma coisa humana. Então foi por isso que eu decidi vir para prestar essa, não última homenagem, mas essa homenagem importante aos jogadores que partiram de Chapecó em busca de um sonho e sempre serão lembrados. Obrigado. Obrigado. Obrigado.